Olá, hoje estamos fazendo uma alça para aquela tomaraquicaia que foi feita com bicos, aqui eu coloquei 86 pontos e vamos fazer uma alça usando também bicos, eu vou fazer três desenhos, cada desenho daquele bico, ele ocupa 24 agulhas, então já centralizei o trabalho, um deles fica nesse celeróide, eu consigo observar 24 pontos, na lateral outros 24 pontos, são os mesmos 24 da cartela, então facilita olhar, já colocar na máquina numa posição que você consiga trabalhar ele de forma igual, tanto pelo lado direito quanto pelo lado da esquerda, primeiro eu vou fazer o bico central, depois os outros dois na lateral ficam mais fáceis, as duas agulhas do meio, transportei seis, agora transporto mais quatro, deixo duas agulhas, conto seis pontos, transporto novamente quatro e depois esses seis, aqui eu só vou fazer o bico, não vou fazer aquele desenho que sobe igual que foi feito lá na tomaraquicaia essas agulhas sempre que forem transportadas eu trago para cima, deixo as duas embaixo, conto seis, transporto quatro, primeiro quatro e depois essas seis, essa é a primeira carreira depois as outras é só seguir o desenho na lateral também eu não vou fazer furinho duas carreiras faço a continuação primeiro eu transportei dez agulhas depois vai ser nove, oito, sete, seis, cinco até chegar em um porém nas laterais eu vou fazer suspenso eu vou tecer uma quantia de carreiras e depois eu vou deixar pontos em suspenso para ele não ficar totalmente reto ele vai ficar ondulado então vou fazendo os bicos nós vamos fazer os bicos para nós. eu vou fazer os bicos em 18 carreiras eu já elevo dois pontos na lateral e esses que foram transportados aqui eu trouxe para cima mas eu preciso que eles trabalhem então trago um pouquinho mais para baixo carro no suspenso estou à esquerda e levo dois à direita venho para a direita e levo dois à esquerda e assim eu vou elevando na lateral tanto de um lado quanto do outro sempre dois pontos de cada vez e continuo fazendo o bico porém aqui quando eu trouxe essas agulhas para cima eu preciso que elas trabalhem então leva um pouquinho mais para baixo assim eu vou fazendo até terminar em um ponto sendo transportado de cada lado e sempre elevando na lateral dois pontos de cada vez quando eu estou com o carro à direita elevo à esquerda quando eu venho para a esquerda elevo à direita e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cheguei em 32 carreiras. Baixo o lado direito, depois o lado esquerdo, nós vamos com o carro para a esquerda, deixo o fio à esquerda e vamos fazer duas carreiras de remalhado por trás, para fazer uma firmeza nessa alça. Simplesmente remalhar os pontos aqui não é possível, porque ele não fica com acabamento. Então, eu preciso fazer um remalhado por trás. Aqui formou-se os bicos, três bicos de asa e na lateral foi feito o suspenso. Então, eu tenho menos quantia de carreiras aqui na lateral que comporta bem certo a alça sendo costurada nessa parte e não incomoda o braço da cliente. Então, aqui vai ser costurado na blusa e fica menorzinho em relação ao restante do trabalho. Puxo os bico-se, não é possível. Puxo os pontos para cima. Cuido para eles não caírem, né? Então, leva um pouquinho mais para baixo que essa. Não ultrapassando a palheta. Não precisa ultrapassar a palheta, mas deixá-lo um pouquinho mais para dentro. Se você deixar ele bem em cima, ele acaba escapando, deixando mais para trás um pouco. Remalhador na mão, fio na mão também. Puxa a tensão da antena para ele não ficar muito preso. Remalhador lombadinha para você. E vira por baixo da agulha e vai enlaçando o fio por cima, fazendo uma correntinha em cada agulha. Devagar e não muito apertado. Por isso, a tensão do fio na mão, assim, solto, não muito preso. E tchau, tchau. No final A última laçada põe na última agulha Agora sim, leva os pontos para trás da palheta Coloca o fio no carro novamente A regulagem continua a mesma Só que a malha vai ficar mais pesada, mais difícil de passar Então, vai devagar O carro está com as duas partes apertadas Abre e deixa o fio lá na esquerda E passa o carro Novamente, eleva as agulhas E começa outra carreira desse remalhado Puxo as agulhas para cima E levo elas um pouquinho mais para trás Para não caírem A segunda carreira é a mesma coisa Engato a primeira laçada E depois, por dentro Por trás desses pontos Vou apanhando Novamente com o remalhador Vou apanhando o fio E tecendo uma Correntinha É como se nós estivéssemos fazendo um crochê aqui Isso vai dar o acabamento E a firmeza dessa alça Feitas as duas carreiras Desse remalhado por trás Aumento a regulagem O máximo que der E faço uma carreira apenas Deixando o carro lá na esquerda Ela sofre um pouquinho Porque aumentou a regulagem Mas passou sem problema Agora Remalho sem fio Para fazer o acabamento perfeito Desse remalhado por trás Seu remalho com fio Ele não fica igual Ele fica Mais para cima E aqui eu preciso Que ele fique bem acabado Porque essa é a alça Remalhando sem fio É puxar o ponto Deixo um ponto Para trás da palheta Outro para dentro E puxo Um ponto Para trás da palheta Seguro com o dedo Para a palheta não fechar Apanho o ponto Que está na agulha E puxo Assim ele remalha E faz um acabamento Muito bom Só que a regulagem Precisa estar mais alta Do que a que foi Trabalhada Para que esse remalhado Não repuxe Também E assim eu faço Até o final E arremato Eu preciso fazer Duas alças Dessas Esse é o acabamento Do remalhadinho Por trás Que fica Muito firme Muito bom Para esse acabamento De alça Aqui Então faço Duas alças Com os bicos Essa vai precisar Ser vaporizada Antes de costurar E depois é só Pregar na blusinha E esse é o acabamento Fez o bico Foram três bicos Aqui Eu ainda não vaporizei Mas ele precisa ser Vaporizado Antes de costurar Esse é um acabamento De alça Que vai ser avulso A cliente pediu A peça Que fosse Tomara que caia E também Uma possibilidade De colocar Alça Quando ela quer Colocar Como alça Ela costura Prende Na parte superior Da blusinha E vira Um top Muito bonitinho Se ela não quer Ela tira E vira Uma tomara Que caia Esse acabamento Que foi feito Aqui com duas carreiras Em remalhado Por trás Também Ajuda bastante A firmar O final Dessa asa Dessa alça Certo? Nossa ideia Então Pra hoje É uma alça Avulsa Pra uma blusinha Tomara que caia Aqui Feito com Bicos Ok? Bom trabalho